E aí 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 Deixar a primeira pessoa E aí E aí E aí E aí Ah, imagine Que E aí E aí E aí Escutiu isso Porra é Eu não sei Cara Caminhão batendo aí Não sei Como avião Caiu É Eita porra, atingiu as torres gêmeas, né? Que vergonha, né? Não, não. Que loucura, cara. Que loucura. Ah, que maravilha. Pistola. Chuva. Aí sim. Quarentena. Pô, podia tá chovendo aqui de volta, cara. Ontem choveu, eu fui lá e tomei um banho. É burro, cara. Que loucura. Nossa, tava geladinho a água. Delícia. Sai, 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 sai. Esse cara, velho, não morre, mano. Ah, não. O cara me roubou e eu morri. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Só tem essa pistola só de merda. Ai, fudeu, 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 fudeu. Agora fudeu. Nossa senhora, duas vezes. Essa mira do boss não tá mirando. Ah, vou tentar pegar esse kit médio. Foda que a primeira pessoa é meio bugada, mano. Ei, matei outro. Ah, vai tomar no teu cu. Vem me roubar. Sai daqui. Agora me roubou. Já me roubou duas vezes já. Teu cu. Ah, tu cu. Sai, sai, sai. Acabou minha munição. Que delícia, cara. Acabou minha munição, cara. Aí matei outro. Acabou minha munição. Sai da frente. Como assim, velho? Acabou minha munição. E aí, como é que é? Ah, moleque. Tô matando pra caralho agora. Ah, que delícia, cara. Ah, ó. Preciso de munição, velho. Mas tem pra caralho aqui. Que que pariu? Nossa, velho. O cara me deu um tiro, mano. Quanto que tá o frag aí? Olha aí pra mim. Ah, foda-se você. Duas... Nossa senhora. Me roubaram mil vezes já. Coletou testosterona. Ah, como assim, cara? Como é que o cara me mata ali, velho? Ai, que loucura, velho. Que coisa absurda. Sai da frente, velho. Mata um, pelo menos. Essa pistola não dá, velho. A pistola é uma bosta, cara. Não dá. Ainda é bugado ainda. Peguei testosterona. Que bom pra você. Tinha no cu. Tira aí. Olha isso, cara. Nossa senhora. Eu fico em primeiro nas lotes. Chego aqui nessa pistola aqui. Mato dois. Fora os seis que me roubaram, hein? Seis. Carai. Teu vídeo você me roubou tudo, miserável. Aham. Roubei, roubei. Roubei. Tanto é que tá gravado lá. Que o que eu roubei. Nossa, esse aqui. Nossa, esse aí foi sensacional, esse aqui. Ah, mas... Olha o cara ali atrás ali, mano. Como é que vocês deixam o cara... Ah, eu matei um lá na frente. Gente, nem se vocês viram, tá? O cara tá me virando aqui na frente. O cara tá atrás, hein? Dois aqui atrás, mano. Dois. Será que que é dois? Dois. Um vivo ainda. Isso. Depois que eu tiver... Vai se fuder. 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 Merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Sabe o que que é merda? É uma merda. Já faz um ano que eu tô no nível 100. 100 e 4. 100 e pouquinho. Eu nunca subo. Merda. Tá complicado. Tá complicado. Ah, como assim? Eu tô atrás do ônibus, cara. Ah, para. Como é que essa pistola deles mata a gente com três tiros? A gente vai perder, velho. Carregar duas vezes a porra do... Ganhamos. É um tiro que eu levei lá e morri. E aí? Ah, porra. É uma bosta isso aí, velho. Tomar no cu. Merda, velho. Quanto que eu fiquei nessa bosta? Sem sei quanto eu fiquei. Eu nem olho pra não... Nossa, 7 barra 10, velho. 6 barra 6. Mais aqueles 6 que me roubaram, olha. É, mais aqueles 3 que me roubaram, 10. Ou 9. É. 3 que você me roubou. Tchau.